Que tempo bendito, que tempo precioso, a presença de Deus, podendo adorar o Deus Santo, Deus Grande, Poderoso, e essa oportunidade que temos também de ouvir a sua voz por meio da leitura e da exposição da sua preciosa palavra. Então, sentado como vocês estão, eu quero lhes convidar para que vocês abram a escritura sagrada no livro de Josué, capítulo de número 5, verso de número 13 ao versículo 15. O que fazer antes da batalha? É o tema da nossa mensagem nessa noite. O que fazer antes da batalha? Com diligência, com atenção, eu convido você a me acompanhar na leitura do texto, que diz assim, Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, Respondeu-lhe, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E fez Josué era assim. Eu vou trabalhar nesse texto com vocês nessa noite, Dividindo a nossa mensagem em quatro pontos. Eu vou trabalhar em cima do verbo olhar, Adorar, Ouvir e obedecer. Eu vou repetir. Eu vou trabalhar em cima de quatro verbos. O verbo olhar, O verbo adorar, O verbo ouvir E o verbo obedecer. O que fazer antes da batalha? O primeiro grande obstáculo já foi vencido. O Rio, o Rio Jordão. Deus secou o Jordão, E o povo passou a pé enxuto. Primeiro obstáculo vencido. Um obstáculo ficou para trás, Porém, a vida do povo de Deus é marcada Por muitos outros obstáculos. Então, Josué e o povo de Deus Têm um outro obstáculo diante de si. O primeiro, Ele era de outra natureza. O segundo obstáculo, São os muros da cidade de Jericó. Eles precisavam ser vencidos. E o povo está acampado a cerca de três quilômetros de Jericó. E sem dúvida alguma, meus irmãos, Estava diante de Josué Um grande obstáculo da sua vida E do exercício da sua vida e do exercício da sua liderança. Não resta dúvida disso. Um grande problema. Estava ali diante dos olhos deste homem de Deus e do povo de Deus. E a pergunta é como transpor essas muralhas? Como vencer essas muralhas? Essa narrativa sucinta que nós lemos, É um texto que muito deleite, Traz ao meu coração sempre que o leio. E nesses dias não foi diferente. Mas essa narrativa que temos contida aqui, Nesses três versos, Ela funciona como uma introdução daquilo que vem a seguir. Isto é, do capítulo 6. Quando os muros hão de serem demolidos pelo poder de Deus. Então, esse texto é como que a introdução. Nós poderíamos lê-lo e dar sequência no capítulo 6 E fazer uma única exposição. Por conta da sequência, da conexão que ele tem com o capítulo 6. Mas, como eu li, eu não o farei desta forma nessa noite. Note que o comandante Josué, Ele estava fazendo um reconhecimento de campo. Josué é um perito, ele é militar, ele é um comandante. Ele tem liderado o povo de Deus já por algum tempo nas batalhas. Embora o grande líder lá atrás fosse Moisés, Mas quem saía ao campo para guerrear era Josué, Que levava o povo. E Moisés cumpria o seu papel de intercessor. Então Josué está como que fazendo um reconhecimento de campo. Já passou-se aquelas duas grandes cerimônias, O povo comeu a terra, ou fruto da terra, terra não. Crianças é que está começando a andar que come terra. Às vezes a gente come, as nossas crianças comem terra, Bota terra na boca. Mas eles comeram o fruto da terra. Uma demonstração da fartura, Do cumprimento da promessa de Deus. Ele, então, ele é estrategista. Ele está olhando o terreno. E note você que o texto do versículo 13 diz assim, Estando Josué ao pé de Jericó. Note o versículo 1 do capítulo 6, Para você perceber a condição, E como que estava a cidade, E como que é importante essa espiada que Josué foi dar ali. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía. Nem entrava. Eu penso que essa cidade se fechou Desde que os espias saíram. Aquele registro do capítulo 2, Que nós já vimos e já fizemos a exposição aqui. Então ela se fecha. Ninguém entra, ninguém sai. Não tem autorização para ninguém sair da cidade. E muito menos entrar na cidade. Então ele está fazendo esse reconhecimento de campo. É interessante porque há dois homens, Que eu me lembro, Nas escrituras que fizeram essa análise de muro. Um enemias de muro destruído, Ele está olhando, investigando, Em loco, para saber como fazer, Como reconstruir. No espírito de oração, Buscando sabedoria de Deus, Analisando o terreno, Para reconstruir. Agora Josué não, Ele está olhando como vencer, Como transpor, Como destruir. Esses muros, Ou essas muralhas. O que acontece antes da batalha? O que acontece antes da batalha? O que Josué fez antes de avançar, E antes de, Guerrear, Quanto ao povo de Jericó. Então vamos para o primeiro ponto. A primeira coisa que Josué fez, Ele olha, Ele olha, Ou ele olhou, Versículo de número 13, Diz assim, Estando Josué ao pé de Jericó, Levantou os olhos, E olhou. Levantou os olhos, E olhou. É interessante essa ideia de olhar, De ver, Essa ideia de erguer os olhos, Essa ideia de olhar para cima. Muito interessante isso na Bíblia. Cito aqui dois exemplos. Pense comigo, por exemplo, Quando, O texto de Isaías, capítulo 6, No ano da morte do rei Uzias, Diz Isaías, Eu vi, Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No momento de crise da nação de Israel, Isaías olha para cima, Isaías olha para o alto, Isaías contempla o Senhor, Aquele que governa, Aquele que é o rei do universo de tudo e todos, Fazendo o que ele sempre fez, O que? Governando. Dirigindo a história. Como que nesse modo como Isaías ergue os olhos, Vê o Senhor, Contempla o Senhor na sua majestade, Para que ele perceba que quem tem o controle efetivamente da história, Dos acontecimentos, das circunstâncias, É o Senhor. Então essa ideia de erguer os olhos, Essa ideia de ver, Essa ideia de olhar para cima, É muito interessante nas escrituras. Um segundo exemplo, É de Agar. O primeiro confronto que Agar teve com a sua patroa, com Sara, Ela ficou desesperada, Ela estava humilhada, esmagada, grávida, Dentro de um cenário em que ela se viu, Sendo utilizada como objeto, E de repente, A coisa fica ruim para ela, E ela então, diante daquela hostilidade da patroa, Ela foge para o deserto, desesperada, Sem saber para onde ir, o que fazer, E no deserto, diz a Bíblia, Que o anjo do Senhor encontrou Agar, Na sua crise, no seu desespero, Na sua falta de direção, E está escrito no capítulo 16, do Gênesis, No versículo 13, Que depois desse encontro, Depois de ser achada, Ela faz uma declaração, Diz assim o texto, Tu és Deus que vê, Pois disse ela, Disse Agar, Não olhei eu neste lugar, Para aquele que me vê? Note, portanto, Que dentro da sua crise, E tendo sido ela encontrada, Pelo anjo de Deus, Ela fala, Como eu não olhei para aquele que me vê? Como que a crise ofuscou, A minha capacidade de enxergar, Aquele que vê tudo? Como que a crise ofuscou, A minha visão, E eu fui incapaz de olhar, Para aquele que me vê, Para aquele que me contempla, Bendito isto, Josué, Levantou os olhos e olhou, Não é sugestivo? Não é interessante essa ideia? Não é rica essa ideia? Não quer nos ensinar, Esta verdade gloriosa, Que nós encontramos aqui, Que este homem que está investigando, Que está sondando o campo, Quem sabe, Olhando os muros, Ou as muralhas, Para ver se há uma brecha, Se há alguma brecha, Uma brecha minúscula, Que seja, Para que o exército de Israel, Para que o povo de Israel, Pudesse perfurar, Vencer o bloqueio, E quem sabe, Ele vai olhando, E à medida que ele vai olhando, Para aquelas pedras, Para aqueles muros, Ele percebe, E no seu coração, Talvez, Mesmo ele carregando a promessa de Deus, Ele tenha pensado naquele momento, É impossível, É difícil demais, O Jordão foi vencido, Mas agora está diante de nós, Essas pedras, Essas muralhas, Intranspuníveis, Como vencer essas pedras? Irmãos, E se o texto está dizendo que, Josué levantou os olhos e olhou, Se alguém ergue os olhos e olha para cima, Significa que, Até então, Estava olhando, Ou para frente apenas, Ou estava olhando para baixo, Como que cabisbaixo, Como que, Olhando para aquela situação toda, E percebendo, E alimentando o coração, Está difícil demais, É invencível, Mas de repente, Assim, Diz o texto, Que este homem de Deus, Levantou os olhos, O comandante de Israel, Contemplou, Ao levantar os seus olhos, Um homem, Aquilo que a gente chama na teologia, De uma teofania, De uma manifestação de Deus, Numa, Numa aparição, Visível, Humana, Em que dá para reconhecer, Que dá-se para conversar, Para ouvir, E estabelecer, E tabular, Uma conversa, Uma aparição divina, Então, Está diante de Josué, Os estudiosos, Creem que, Esta manifestação, É do filho de Deus, Que haveria de acontecer, Mais tarde, Quando ele, Haveria de se encarnar, Mas aqui, Ele aparece, Numa, Teofania, E, E essa descrição do homem, Ela é emocionante, Eis que achava em pé, Diante dele, Um homem, Que trazia na mão, Uma espada nua, Ela é emocionante, Mas essa manifestação, Também, É uma aparição, Inesperada, Por certo, Josué, Não contava com essa manifestação, Gloriosa, Maravilhosa, Que haveria de alterar, E de produzir, No coração de Josué, Algumas atitudes, Com as quais, Nós podemos aprender, Com o exemplo deste homem, Ele porta, Diz o texto aí, Uma espada nua, O que sugere, Prontidão, Para guerrear, As guerras do povo de Deus, Este homem, Que aparece ali, Em que Josué, Contempla, Ao erguer os seus olhos, Com uma espada nua, Sugere, Prontidão, Para guerrear, As guerras, As batalhas, Do povo de Deus, E é interessante, Que quando Josué, Ergue os olhos, E contempla este ser, Ele, Trabalha, Com duas possibilidades, Uma espécie, De reducionismo, Da compreensão, Do mundo físico, E quais são, As duas possibilidades, E o reducionismo, Que Josué faz, Ele, Faz uma pergunta, É nosso aliado, Ou, Aliado deles, É um dos nossos, Ou um dos deles, Ele não reconhece, E ele então, Fica, Firmado, Nessas duas verdades, Ele considera, Essas duas verdades, A pena, Ele não pensa, Na possibilidade, De uma terceira, Possibilidade, De uma terceira, Opção, Ele não considera, Nesse momento, Muito embora, Já experimentando, Tantas coisas, Grandiosas, E poderosas, Que existe, O sobrenatural, No mundo físico, Que o Deus, Que criou, Esse universo, Inteiro, Que está, Conduzindo a história, Ele aparece, No mundo físico, Vem até nós, E altera, Circunstâncias, E corações, E é interessante, Isso, Porque, Às vezes, Nós que somos, Forjados, No nosso, Materialismo, Que só conseguimos, Ver, E admitir, Aquilo que vemos, E aquilo que, Que apalpamos, Às vezes, Nos esquecemos, De que nesse mundo físico, Existe, Uma outra possibilidade, De intervenção, De ação, Na sua vida, Na sua história, Em que você olha, E não deve trabalhar, Com duas possibilidades, Apenas, Deve considerar, Que existe, Uma terceira possibilidade, Do sobrenatural, Do Deus, Que intervém, Do Deus, Que age, Do Deus, Que comparece, E aparece, Diante de nós, Para fazer, Aquilo que nós, Não podemos fazer, Josué, Olhou, Josué, Olhou, Levantou os olhos, E olhou, E contemplou, Portanto, O comandante, E o comandante, Se identifica com ele, E o comandante, Se identifica a ele, Dizendo, Como que dizendo, Nenhuma, Nenhuma possibilidade, Dessas que você coloca, Josué, Nem, Nenhuma outra, É mais do que isso, Não é, Alguém, Do mesmo quilate, Que você, Da mesma estatura, Que você, É, É alguém, Maior do que você, Josué, Eu sou o príncipe, Eu sou o príncipe, Do exército do Senhor, E acabo de chegar, Além, Daquilo que você, Percebe, E que concebe, Na sua mente, Infinita, É mais do que isso, Irmãos, O povo de Deus, A igreja de Deus, É um povo, Que anda pela fé, E pela fé, Em muitas situações, Em muitos casos, Nós experimentamos, Coisas extraordinárias, Que as vezes, Por conta, Da nossa visão limitada, Em alguns momentos, Você nem consegue, Perceber, Que foi alguma coisa, Da parte de Deus, Que foi a soberania, De Deus, De alguma forma, Por meio, Da sua mão invisível, Que alterou, O contexto, Que você estava, Que mudou, O curso, Da sua história, Que removeu, Os obstáculos, Que estavam, Diante de você, E você e eu, As vezes, Ficamos pensando, Que isso, É mera coincidência, Que é um caso, Fortuito, Que é fruto do acaso, Que é assim mesmo, Não é assim mesmo, É mais do que isso, É mais do que vemos, É mais do que apalpamos, É mais do que, Aquilo que nós concebemos, É a mão, De Deus, Agindo na história, E vindo até nós, Para fazer coisas, Extraordinárias, Josué levantou os olhos, E olhou, Josué, Não ficou o tempo todo, Porque se ficasse o tempo todo, Olhando para o tamanho do problema, Olhando para a situação, Que estava diante dele, Talvez ele fosse privado, De ver o que ele precisava ver, De ver quem ele precisava ver, Voltando a, A fala e a pergunta de H, Como não olhei eu, Para aquele que me vê, E uma tradução mais literal, Seria aquele que vê tudo, Sabe por que, Que as vezes, A gente fica cabisbaixo, Desanimados, Abatidos, Porque nós, Fixamos os nossos olhos, No problema, No tamanho do problema, E quando você faz assim, Você vai, Drenando as suas forças, A sua esperança, Que as vezes, Já estava solapada, Pelos problemas da vida, Pelas batalhas que surgem, Ela vai ficando, Como que sufocada, Ficando debaixo de entulhos, Dos problemas, Que te cercam, E você, As vezes, Você e eu, As vezes, Mantemos os nossos olhos, No tamanho do problema, E quando ficamos, Fixados neles, Embora nós, Não podemos ignorá-los, Parece que eles, Vão se avolumando, Cada vez mais, Nesta hora, É momento, De retirar os olhos, Do problema, E erguer os olhos, E olhar para cima, E olhar para aquele, Que é maior do que nós, E que tem efetivamente, A solução, Para o nosso problema, Para aquilo que está, Adiante de nós, Que tantas vezes, Nos amedronta, E gera em nós, Fraquezas, É preciso levantar os olhos, E olhar para aquele, De quem vem o nosso socorro, O nosso socorro, Não vem dos montes, O nosso socorro, Vem do alto, Vem de Deus, O nosso socorro, Vem daquele, Que criou os céus, E a terra, E para ele, Nós devemos, Erguer os nossos olhos, Confiantemente, Esperançosamente, Com expectativa, No coração, Precisamos tirar, Os nossos olhos, Daquilo que amedronta-nos, Josué, Não faz de conta, Que não existem as muralhas, Josué, Não faz de conta, Que está diante dele, Um grande desafio, Mas Josué, Por graça de Deus, Nesse momento, Levanta os olhos, E olha, E contempla, O comandante supremo, Josué, É líder, Mas o que ele está contemplando agora, É que há um comandante, Maior do que ele, Que tem uma patente, Maior do que ele, Do que a dele, E ele está submisso, A essa patente, A este ser, Que é o próprio Deus, Se manifestando, Diante de Josué, Você não é o único, Deixa eu te dizer, Você não é o único, A enfrentar, Problemas na vida, Você não é o único, A enfrentar, Desafios na vida, Não é só você, Que enfrenta isso, O povo de Deus, Enfrenta isso, Na sua jornada, Na sua caminhada, Em direção, A Jerusalém celestial, Já enfrentamos alguns, Talvez você esteja, Enfrentando hoje, E por certo, Você vai enfrentar outros, Mas a questão é, Para quem você vai olhar? Para quem você tem olhado? No outro dia, Nós ouvimos, Uma exposição na quarta-feira, Que o nosso irmão Luciano fez, Do texto aos hebreus, E num determinado momento, Ele frisou, E trabalhou como ponto, Em que o povo de Deus, Diante de situações hostis, E difíceis, Em que o povo estava pensando em recuar, O povo foi encorajado, Foi admoestado, Exortado, A olhar firmemente, Olhando firmemente, Para o autor e consumador, Da nossa fé, Os nossos olhos, Não podem ser postos, Nas circunstâncias, Embora, Nós, Tantas vezes, Contemplamos as circunstâncias, Mas nós devemos olhar, Para aquele que se encarnou, Que agora, Está diante de Deus, Que intercede por nós, Aquele que agora veio, E não numa aparição, Mas se tornou um de nós, O Deus homem, Como ele se encontra, Homem Deus, Diante de Deus, O Pai, É para ele, Que nós temos que olhar, É nele, Que nós temos que manter, Os nossos olhos, Bem fixados, Sem titubear, Não podemos fazer, Como Pedro, Quando foi chamado, Pelo Senhor Jesus, Vem Pedro, E Pedro, Começa a dar os seus passos, Sob as águas, E de repente, Pedro repara, No barulho do vento, E começa a submergir, Porque tirou os olhos, De quem ele deveria, Manter os olhos, O tempo todo, Portanto, Aprendamos com Josué, Josué levantou os olhos, E olhou, E olhou, Para alguém, Maior do que ele, Para alguém, Que tem efetivamente, A solução, Do problema, Para alguém, Que vem para estar, Com o povo de Deus, Para guerrear, As guerras do povo de Deus, Para lutar, Em prol, Do povo de Deus, E é interessante, Que, Quando Josué, Então, Contempla, Este homem, Eis que se achava, Em pé diante dele, Um homem, Que trazia na mão, Uma espada nua, Chegou-se Josué, Era ele, Ele não está, Nem do lado, Ele não está, Nem atrás, Ele está, Diante de Josué, Como que revelando, A sua grandeza, O quão maior, Ele é, Do que Josué, E quando Josué, Tem essa compreensão, E quando Josué, O contempla, Josué, Não fica distante, Josué, Se achega a ele, Não basta, Levantar os olhos, Para o alto, Não basta, Erguer os olhos, É preciso, Se aproximar, Daquele de quem, Vem, A solução, Ele se aproximou, Ele se aproximou, Se chegou, Chegou-se Josué, A ele, E conversou, Com ele, Então, O que fazer, Antes da batalha? Olhar, Levantar os olhos, E olhar, Josué, Olhou, Olhou, Para o comandante, O comandante, Em segundo lugar, Adorar, O que fazer, Antes da batalha? Adore, Josué, Ele adorou, Assim que acontece, A identificação, Veja no versículo, De número 14, Imediatamente, Josué, Se prostra, E adora, Diz assim, O texto, Respondeu-lhe, Respondeu-lhe, Não, Sou príncipe do exército do Senhor, E acabo de chegar, Então, Josué se prostrou com o rosto em terra, E o adorou, E disse-lhe, Que diz meu Senhor, Ao seu servo? E aqui, Três verdades, Importantes, Diante dessa questão da adoração, Que apontam para essa manifestação divina, A manifestação aqui, Não se trata de uma aparição angelical, E quais são as três verdades, então, Que precisamos destacar aqui, Para você entender o que está acontecendo, E por que que Josué se porta desse jeito? Primeiro, Porque o comandante não recusa a adoração, Ele não recusa a adoração, Ele não é um ser angelical, Não faz parte, Exceto de um anjo, Que aceita a adoração, Mas não faz parte, Do desejo, Da afeição dos anjos, Receber a adoração do povo de Deus, Os anjos não recebem a adoração do povo de Deus, Só um, Só aquele que caiu, Aquele que tentou o Filho de Deus, Que foi tão audacioso, Que chegou, Propor para ele, Para que ele o adorasse, Que ele iria dar os reinos deste mundo, Para ele, Audacioso, O tentador, Que tentou os nossos primeiros pais, Estava diante do Filho de Deus encarnado, Desse que apareceu aqui, Diante de Josué, O comandante do príncipe, O príncipe do exército do Senhor, Então, Trata-se de uma aparição divina, Do próprio Deus, Que manifestou-se ali, Diante de Josué, E portanto, Ele aceita a adoração, Ele aceita a adoração, Ele recebe a adoração de Josué, Se você ler o livro do Apocalipse, No capítulo de número 19, Versículo 10, Você vai perceber, Que num determinado momento, Em que João está recebendo as revelações, Ele se curva diante de um anjo, E o anjo fala, Não, Não faça tal coisa, Ele não aceita a adoração de João, Mas aqui não, O príncipe do exército do Senhor, Que é uma manifestação, Do próprio Filho de Deus, Numa teofania, Aceita a adoração de Josué, E Josué, Antes da batalha, Josué adora, Aquele que deve ser adorado, Em segundo lugar, Por que que essa, Não é uma aparição angelical? Porque, Reivindica, Esse ser aqui, Que aparece aqui, Reivindica a reverência, Da mesma forma, Que foi reivindicada, De Moisés, Quando ele contemplou, A saça, Que se consumia, Que ardia em fogo, No deserto, A mesma reivindicação, É feita, Tira as sandálias, Dos teus pés, A mesma reivindicação, De reverência, É feita a Josué, Portanto, Não se trata, De uma aparição angelical, É uma aparição divina, Em terceiro lugar, Porque na sequência, Da narrativa, É o Senhor, Quem fala a Josué, Veja no capítulo 6, No versículo 2, Eu disse a vocês, Que esse trecho, Que essa passagem, É como uma introdução, Uma sequência do que vem, Está conectada, Então, Versículo 2, Diz assim, Então, Disse o Senhor, A Josué, A mesma pessoa, Não é uma outra pessoa, Que entra em cena, Antes ele se identifica, Como o príncipe, Do exército do Senhor, Agora, O registro bíblico, Diz, Que o Senhor, Fala Josué, Meus irmãos, E aqui nós estamos, Diante de uma verdade maravilhosa, E os estudiosos, Dizem, Algo sobre essa manifestação, Que eu leio aqui para vocês, Que diz assim, É opinião firmada, Tanto de expositores antigos, Quanto de expositores modernos, Que este não era outro, Senão o Filho de Deus, O Verbo Eterno de Deus, Que aparecia naquela forma, Que forma? Na teofania, E mais tarde, Assumiria o corpo, Para a redenção, Do povo de Deus, É o Filho de Deus, Que aparece aqui, E que Josué adora, E que Josué, Acolhe, O que ele reivindica, Do ponto de vista, Da reverência, E que depois, Consequentemente, Vai dar instruções, De como ir para a batalha, E de como vencer, A batalha, O comandante Josué, Comandante terreno, Está tendo um encontro, Com o comandante, De todo o cosmo, De uma patente superior, E ao compreender isso, Quando ele diz para Josué, Que ele não é, Nem dos nossos, Nem dos adversários, Josué então, É levado, Nessa identificação, Nessa fala que vem, Nessa conversa, Que se desenrola, Josué, Imediatamente, Se prostra, E adora, É interessante isso, Porque Josué, Só assume essa postura, Quando ele tem, Compreensão, Quando ele tem, Entendimento, Quando a sua mente, É devidamente informada, De quem, É que está ali, E diante de quem, Ele se encontra, Não é uma adoração, Mística, É uma adoração, Uma adoração, Dirigida pelo conhecimento, Adoração, É coisa séria, Irmãos, Mas adoração, Precisa acontecer, Em razão, Do conhecimento, De quem, É Deus, O Salmo 100, Que nos instrui, A adorar, A servir a Deus, Com alegria, Com as nossas emoções, Com a nossa vontade, Nos instrui também, A saber, A conhecer a Deus, Saber, Que o Senhor é Deus, Adoração, É coisa séria, A gente canta, Cânticos, Alegres, Felizes, Que declaram, Os atributos de Deus, Como nós fizemos, Aqui nessa noite, Mas você, Não pode, Ser desprovido, De conhecimento, Do que está acontecendo, Neste lugar, Você precisa, Ter um entendimento, De quem está, Neste lugar, E perante, Quem nós estamos aqui, E comparecemos aqui, Para adorar, Quando você tem, Essa compreensão, Até o pronunciar, O refrão do cântico, Faz uma diferença, Enorme, Porque você percebe, A seriedade, E a preciosidade, Ao mesmo tempo, De poder entoar, Cânticos de louvor a Deus, Compreensão, Entendimento, Josué, É informado, De quem está, Diante dele, Ou de quem, Ele se encontra, Na presença, E ao ter essa compreensão, Ele se prostra, Ele adora, Porque é fundamental, Conhecer a Deus, Para adorar a Deus, Como Deus pessoal, Como Deus que se relaciona, Como Deus que se comunica, Isso é tão sério, Que no encontro do Senhor Jesus, Com a mulher samaritana, O Senhor Jesus diz, Que eles adoram, O que não conhecem, Há muita gente, Que adora, O que não conhece, Isso, Redunda em nada, Não serve para nada, Mas é totalmente diferente, Quando o conhecimento, De Deus, Chega até você, E dirige a sua mente, O seu coração, E as suas emoções, Para a adoração, De quem é digno, De receber o nosso culto, Josué adora, E adora com compreensão, Adora com entendimento, Ele assume uma atitude, De adorador, Todos os homens adoram, Mas a adoração de Josué, É pautada, Pela compreensão, De quem é Deus, Que Deus deve ser adorado, Que Deus deve ser, Digno, Do nosso culto, Do nosso louvor, Da nossa reverência, É uma postura, Que ele assume, A partir, Desse diálogo, Dessa conversa, Que ele tem, Ele só adora depois, Que tem essa identificação, E essa comunicação, É o intelecto, Sendo informado, E com o intelecto, Devidamente informado, As nossas emoções, São tocadas, E a nossa volição, Entra em movimento, Para este, Assunto tão nobre, Que é a adoração, Ele adora, O Senhor nosso Deus, Adoração, É uma atitude decorrente, Do conhecimento, De quem é Deus, E Josué assim, Se prostra, O que fazer, Antes da batalha, Em primeiro lugar, Josué, Ele olhou, Em segundo lugar, Ele adorou, São duas atitudes, São duas posturas, Em terceiro lugar, Ele ouviu, Ele ouve, Vejam vocês, Que no final, Do versículo, De número, De número 14, Assim, Que diz, Meu Senhor, Ao seu servo, Respondeu, Príncipe do exército, Do Senhor a Josué, Descalça as sandálias, Dos pés, Porque o lugar, Em que estás, É santo, Faz parte da adoração, Irmãos, Faz parte da adoração, O ouvir, A voz de Deus, Às vezes, Como igreja, A gente pensa assim, Chegou o momento da adoração, E o que a gente, A gente entende com isso, Com essas expressões, Que o momento da adoração, É o momento do cântico, O momento da adoração, Começa, Quando nós adentramos, Este lugar, E damos início, Do culto solene, Estou me referindo aqui, Ao culto solene, E damos início, A nossa liturgia, O nosso serviço a Deus, Acolhendo vocês, Abrindo a escritura, Orientando, A nossa postura, O como nós devemos, Proceder aqui, Orando a Deus, Cantando hinos, E cânticos, Cultuando a Deus, E servindo a Deus, Com as primícias, Com os dízimos, E com as ofertas, Então não há essa dicotomia, Agora foi adoração, Agora vem o momento da palavra, Não, Esse momento, Pleno, Do nosso culto, Que prestamos a Deus, Aqui neste lugar, Culmina, Redunda, O momento da adoração, Do ouvir a palavra de Deus, Então faz parte, Da adoração, O interesse, Em ouvir, O desejo de ouvir, Ou por ouvir, A voz de Deus, A voz divina, Faz parte, Da adoração, Desejar, Ardentemente, Ouvir, A voz de Deus, Esse homem está prostrado, Esse homem está adorando, E ele faz uma pergunta, Que diz, Meu Senhor, Ao seu servo, Prontidão para ouvir, Desejo para ouvir, Não o que ele queria ouvir, Mas o que Deus queria dizer, Estão compreendendo, Irmãos? Se você vem para este lugar, E você sai daqui decepcionado, Porque você não ouviu, O que você queria ouvir, Provavelmente você não compreendeu, Esse momento da adoração, Você não vem para cá, Nós não viemos para cá, Para ouvir, O que o nosso coração quer ouvir, Nós viemos para cá, Para ouvir, O que nós precisamos ouvir, É o que Deus quer falar, Nós deveríamos fazer, Como Josué, Que diz, Meu Senhor, Ao seu servo, Fale o que eu quero ouvir, Fale o que eu preciso ouvir, O que eu preciso consertar, O que precisa, Endireitar na minha vida, Fale, Fale, Josué, Tem interesse, E a sua adoração, Contempla, Esse aspecto do ouvir, Do interesse por ouvir, Do desejo de ouvir, A voz de Deus, Deus sempre nos comunica, Pela sua palavra, O que acontece conosco, É a nossa indolência, É a nossa dispersão, É a nossa divagação, Não fala, O que a gente quer ouvir, Ele fala, O que nós precisamos ouvir, E Josué compreende isso, E traz isso, Para o seu coração, E revela isso, Diante de Deus, São muitos, Nos nossos dias, Que desejam, As bênçãos de Deus, Receber as bênçãos de Deus, Em tempo de crise, De aflição, De dor, De perda, De muralhas, Encontradas pelo meio do caminho, Nessa jornada, São muitos, Que querem, A bênção de Deus, Que querem avançar, Vitoriosamente, Mas poucos, Querem ouvir, O que Deus, Tem a dizer, Poucos, Vêm com interesse, Nessa verdade gloriosa, Falar, Deus, Fale o que eu preciso ouvir, Diga, Aquilo que eu preciso, Conhecer, Josué, Nos deixa, Uma lição maravilhosa, Que diz, Meu Senhor, Ao seu servo, Você, Já havia parado, Para pensar nisso, Você, Pensa nisso, Nesse momento, Deus, Me fala o que eu preciso ouvir, As coisas estão, Meio nubladas, Meio confusas, O meu coração, Pede uma coisa, Mas, Eu não sei muito bem, O que fazer, Josué, Está diante, Das muralhas de Jericó, Então, É certo, Que ele precisa, Ouvir, Não só o que diz respeito, Ao que está diante dele, Mas para a sua própria vida, Que diz, Meu Senhor, Ao seu servo, O que o Senhor tem a dizer, Para mim, Não é para o outro, Sou eu que preciso ouvir, Sou eu que preciso conhecer, O que tu tens, Para me falar, Para me ensinar, Para me dirigir, É por meio da palavra, Que Deus nos dá, A sua preciosa instrução, É por meio da palavra, Que Deus nos dá a direção, E quando nós nos quedamos, Diante de Deus, Humildemente, Despido da nossa alta, Da nossa capa, Da autoconfiança, Deus vem até nós, E nos fala, Com clareza, Nos dando norte, Para a nossa vida, Josué está, Está desejoso, Está feito, Está faminto, Pela palavra de Deus, Por aquilo que Deus, Tem a lhe dizer, Irmãos, Queridos, Se queremos vencer, Se queremos vencer, Nós precisamos, Ter interesse, Naquilo que Deus, Tem para dizer, Pode ser, Que a sua vida, Esteja emperrada, Pode ser, Que a sua vida, Não tenha avançado, Porque você, Não tem dado, Atenção, Ao que Deus, Tem dito, E se você, Não dá atenção, O que Deus tem dito, Vai dar ruim, Não vai dar certo, O que você, Tem idealizado, O que você, Tem planejado, Vai naufragar, Vai dar errado, Porque você, Quer fazer do seu próprio jeito, Porque você, Quer fazer, Com base, Dos intentos, Do seu coração, Nos desejos, E nos apetites, Que estão alojados, No seu coração, E não é assim, Que funciona, Os servos de Deus, Que querem avançar, Que precisam avançar, Precisam estar dispostos, A ouvir a voz de Deus, A instrução, Da palavra de Deus, Então nós já vimos aqui, Três verdades, O que fazer, Antes da batalha, Primeiro, Ele olhou, Segundo, Ele adorou, Terceiro, Ele ouviu, Ele desejou, Ouvir a palavra de Deus, E em quarto lugar, Ele obedeceu, Ele obedeceu, Porque diz aí o texto, Versículo 15, Respondeu, O príncipe do exército, Do senhor, Descalça as sandálias dos pés, Porque o lugar, Em que estás, É santo, E diz aí o texto, E fez, Josué, Assim, E fez, Josué, Assim, Josué se revela aqui, Irmãos, Como um homem obediente, Um homem obediente, A fé não pode estar dissociada de obediência, Não, A obediência precisa ser resultante da fé, Ele se mostra aqui como um homem submisso, Ele mostra aqui, Disposição para obedecer, Porque ele perguntou o que Deus tinha a dizer, O que diz meu senhor a seu servo, E quando ele escuta o que Deus então diz para ele, Que trata-se de um assunto muitíssimo importante, Que tem a ver com a natureza de Deus, Com a santidade de Deus, Com a pureza de Deus, Josué não titubeou, Josué não postergou, Ele não adiou, Ele obedeceu, Fez assim, Perceba, Perceba a diferença entre alguém que quer ouvir, Ouvir mesmo Deus falar, De coisas que às vezes, Você vai perceber que você será confrontado, E como você lida com aquilo que Deus fala, É importante você entender, Que o cristianismo, A religião da graça de Deus, Que é uma pessoa, Que é o Senhor Jesus Cristo, O cristianismo também é uma religião, Veementemente ética, Essas coisas não dissociam, Se você que professa a fé em Jesus Cristo, E entretanto, Vive como se Deus não existisse, Embora professando a fé, Embora revelando algum traço de religiosidade, Provavelmente você se enquadra, Naquilo que se chama, Que os estudiosos chamam, De um ateu prático, Você diz que Deus existe, Mas você vive como se Deus não existisse, Você não leva a Deus a sério, Você não obedece o que Deus está falando, Você não endireita o que Deus está dizendo, Que você precisa consertar, Que você precisa mudar, Que você precisa remover da sua vida, E isso é uma clara demonstração, De que você não é submisso, De que você não é obediente, Que embora você diga que tem fé, Entretanto, Nega o Senhor com as suas obras, Com as suas práticas, Esse divórcio não pode acontecer, Vejam e ouçam, O que um estudioso disse, A obediência faz parte essencial, Da fé autêntica, E deve fornecer, Evidência positiva, De um relacionamento mútuo, Que corresponde, A relação com Deus, O comandante Josué, Que tem a sua patente, Que lidera o povo de Deus, Que é autoridade, Que é líder, Ele recebe um pedido, De alguém que é maior do que ele, Uma ordem, Na verdade um pedido, Não, Uma ordem, De alguém que é maior do que ele, Alguém que é superior a ele, E qual é o pedido? Reverência, Santidade, Santidade, É necessário, Descalça as sandálias dos pés, Porque o lugar em que estás, É santo, Não é que aquele território, Agora quando Josué, Finca os seus pés, Aquilo é santo, É santo porque Deus está naquele lugar, Aquelas, Peregrinações, Caravanas, Que vão para Jerusalém, Estou indo para a terra santa, Bobagem, Bobagem, Eu lamento, Se você tem algum aspecto místico aí, Que tem cultivado, Ah, Um dia eu vou na terra santa, Vou trazer um punhado daquela terra, E botar lá na minha casa, Para abençoar a minha casa, Para que eu seja próspero, Bobagem, Lugar santo é onde Deus está, Lugar santo, É onde Deus se manifesta, É onde ele se faz presente, E quando ele está presente, Ele reivindica de nós, Reverência, Santidade, Uma postura que seja condizente, Com quem ele é, Com seus atributos, Com as suas qualidades, E Josué então, É confrontado por essa verdade, Mas há no coração deste homem, Disposição para obedecer, O que Deus está ordenando, Que ele faça, Você sabe qual é o termômetro da fé? O termômetro da fé é a obediência, O que mede a temperatura da sua fé, A saúde da sua fé, É a obediência, É o quanto obediente você é, A palavra de Deus, João diz na sua primeira carta, No capítulo 2, Que aquele que diz que o conhece, E não guarda os mandamentos, É mentiroso, É mentiroso, Aquele que diz que conhece, O Senhor Jesus Cristo, Que tem uma relação com o Senhor Jesus Cristo, E entretanto, Não leva, Não dá credibilidade, Não pratica os mandamentos, Do Senhor Jesus Cristo, Não faz jus, Aquilo que ele professa, É mentiroso, Diz a escritura, Eu tenho dito, Ao nosso conselho, Aos meus colegas de ministério, Luciano, Robson, E ao conselho dessa igreja, Que eu não me impressiono com números, Não me impressiono com números, Muito embora desde que aqui cheguei, A gente tem pregado o evangelho, Na esperança de que o povo de Deus, Seja alcançado, E que a igreja, Os eleitos sejam atraídos, E sejam salvos da perdição, Nós temos pregado o evangelho, Basta você ir no acervo, Nos canais dessa igreja, E perceba lá, Que todos aqueles que aqui passam, Pregam o evangelho, Nós almejamos, Que a igreja cresça, Mas eu não me impressiono, Com números, Obviamente que ninguém, Vai proibir você, De vir aqui, De adentrar nessas portas, Mas se você quer chegar na IPG2, E quer continuar levando, A mesma vidinha medíocre, Não peça, Para ser membro dessa igreja, Não peça, Pode continuar vindo, Domingo de manhã, Quarta-feira, Pode vir no domingo à noite, Venha quantas vezes, Foram necessárias e possíveis, Mas não chegue no conselho, Dessa igreja, Dizendo que quer ser membro, E não quer mudar de vida, Não quer levar Deus a sério, Não quer comprometimento, Com as escrituras, Nós não queremos, Este tipo de gente, No meio da igreja, Como membro não, Pode vir, Pode ouvir, Quantas vezes forem necessárias, Mas nós não queremos, Fermento no meio da massa, Porque o fermento, Levé da massa, Nós não queremos, Joio no meio do trigo, Nós queremos gente, Que leva a sério, A palavra de Deus, Se você está chegando, E quer levar Deus a sério, Bem-vindo, Procure-nos, Vá para a classe de catecúminos, Mas seja um homem, Como Josué, Quando Deus falar com você, Acuda o que Deus está falando, Obedeça o que Deus está dizendo, Eu não quero ser pastor, Do presbitério pioneiro, Para chegar nas nossas reuniões, E dizer, Este ano, A igreja presbiteriana do Guará, Cresceu X números, E entretanto, De gente que vive por aí, Durante a semana, E não leva Deus a sério, Não queremos, Lamento, Se você veio com essa expectativa, Lamento, Talvez aqui não seja, O seu lugar, Mas talvez você diga, Mas pastor, Vocês não são pecadores? Somos todos pecadores, Todos, Pecadores redimidos, Que lutam diariamente, Com as batalhas do pecado, Para honrar, O nome do Senhor, Jesus Cristo, Se você continua, Se você continua, Com seus pecadinhos ocultos, De prostituição, De pornografia, De uma mentirinha aqui, Uma mentirinha acular, Abandone isso, Deus está falando com você, Nessa noite, Deus está dizendo, Que santidade é coisa séria, Deus requer isso, Deus requer, Uma postura de reverência, Algo que faça jus, Algo que seja, Coerente com o que você professa, Não brinque de ser crente, Porque em algum momento, Desse Deus, Vai te dar uma rasteira, Não zombe do nome de Deus, De Deus não se zomba, Josué, Tem disposição para ouvir, Mas uma disposição, Que o leva, Igualmente a obedecer, Ao Senhor nosso Deus, Como anda a sua fé, O termômetro, Pode aferir aí, Por meio da obediência, Como que você, É uma pessoa que professa, O nome do Senhor, E não trata, Seriamente, O dia do Senhor, Como você é uma pessoa, Que professa a fé, No Senhor Jesus Cristo, E quando chega, Na hora de dedicar, As primícias e os dízimos, Você fala, Não, aí Senhor, Dessa matéria, Aí sou eu, Daqui ninguém tira, Daqui não sai nada, Como que você professa, Essas coisas, E não percebe, A incoerência disso, E eu me sinto, Muito confortável, Para falar dessas coisas, Sabe por quê? Porque vocês já viram, O zelo, Que nós temos, Neste púlpito, Você não ver a gente aqui, Fazendo barganha, Ou barganhando as bênçãos de Deus, Quem dá cem, Vai levar mil, Você não viu isso, E jamais verá isso, Em o nome de Jesus, Mas nós entendemos, Que essas coisas, Faz parte do culto, Faz parte do culto, De gente que entende, Que a provisão, Vem de Deus, Que tudo pertence a Deus, E portanto, Vivem para a glória de Deus, E adoram a Deus, E obedecem a Deus, E eu caminho, Para concluir, Antes, Da batalha, Em primeiro lugar, Ele olhou, Ele ergueu, Ele levantou os olhos, E olhou, Em segundo lugar, Ele adorou, Em terceiro lugar, Ele ouviu, Em quarto lugar, Ele obedeceu, O que fazer então? Olhe para o Senhor Jesus, Talvez você veio aqui nessa noite, E você tenha enfrentado, Uma situação difícil na sua vida, E talvez você tenha investigado, Procurado entender, Como resolver, Como solucionar, E você vai perceber, Que a solução não vem de baixo, A solução vem de cima, Você precisa, Olhar para aquele, De quem vem a solução, Olhe para o Senhor Jesus, Mantenha os seus olhos fixados, No Senhor Jesus, E adore o Senhor Jesus, Se curve diante dele, Ele é digno de ser adorado, Se proste diante do Senhor Jesus, Ele é o Deus que se encarnou, Por amor de nós, Ele é o Deus que se encarnou, E na cruz levou os nossos pecados, Nós devemos adorá-lo, E dar-lhe a glória, Devida ao santo nome dele, O que fazer? Escute a voz do Senhor, Tenha interesse na voz do Senhor, Na palavra de Deus, Busque desejosamente, Para que Deus fale ao seu coração, Para que Deus endireite os seus caminhos, Para que Deus mude o seu coração, E a sua mente, O seu modo de enxergar as coisas, Deseja ouvir a voz de Deus, E em quarto lugar, Tendo escutado a voz de Deus, Obedeça a voz do Senhor, Não protele, Não pense que a voz de Deus, Falada de modo imperativo, É para o outro, É para você, É para mim, É para nós, Obedeçamos ao Senhor, E então, Estaremos preparados, Para encarar a batalha, Com base na orientação de Deus, Para vencer, Para transpor, As muralhas da vida, Eu queria convidar você, Porque talvez, Alguns de nós, Estamos nesse impasse, Talvez, Você tenha olhado, E olhado assim, Olha, as noites têm sido escuras, Essas coisas, Não devem tolir você, De assumir essas posturas, Que o nosso irmão assumiu, Mas eu quero convidar você, A ficar em pé, Para a gente cantar, Esse último cântico, Entender que, E, 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 Obrigado.